A incontinência urinária ou perda involuntária de urina pode ser um problema comum, mas muitas vezes constrangidor. Ela pode manifestar-se pela perda de urina, ao tossir, rir, movimentar-se, podendo também se caracterizar pela vontade súbita de urinar, levando a pessoa a perder a urina antes de chegar à casa de banho. João Paulo, nome feitício e Ramadane Ali fazem parte das pessoas que padecem deste problema. Eles contam como tudo começou. Esta doença teve em 2010, teve uma recaída e quando teve uma recaída passei para o hospital central e fiquei um mês de baixo. Depois de baixo teve operação. A coluna. Dizer que a doença que eu tenho era um sistema nervoso. Quando fui operado fiquei, teve alta, comecei aquela coisa de treino, estrapia, treinar, treinar, treinar e aquilo já começou a andar. Desci muletas e primeiro comecei com carinha, carinha desci de roda e comecei a andar com muletas. Muletas, desci. Estes pacientes partilham algum desconforto causado por esta doença. Perdi a urina descontrolada, então eu tinha que, durante esse tempo aí, tinha que usar preservativo, mais um plástico por cima, para quando o preservativo cair, entrar no plástico. Eu tenho uma doença de urina, mas essa urina deixa-me umas gotas que não me dão em paz. O médico fisiatra Levi Pinto explica as principais causas da incontinência urinária. É uma doença multifatorial. Temos várias causas, dependência do sexo masculino ou feminino. Dentre as causas, em termos do sexo, nos homens, a causa mais comum são as cirurgias relacionadas com a próstata. E nas mulheres tem a ver mais com a multiparidade, isto é, número de gravidez. De acordo com o fisiatra, o tratamento desta doença pode envolver vários médicos especialistas de áreas afins. Nós estamos a falar de vários profissionais que estão envolvidos no segmento de tratamento de doenças com incontinência urinária. Estamos a falar de urologistas, ginecologistas e os reabilitadores ou médicos fisiatras. A abordagem depende muito daquilo que é a causa da incontinência urinária. A abordagem pode ser medicamentosa, não medicamentosa e pode ser também cirúrgica. Seja quais forem os médicos especialistas envolvidos, verdade, porém, é que o carinho da família é fundamental para evitar transtornos maiores como a depressão. A ansiedade em relação à recuperação poderá fazer com que eles desenvolvam algum distúrbio em relação a isso. A depressão, para pensar que é uma condição que veio para ficar. E nesse momento ele não para para pensar que é uma condição que tem cura. Não é? Que é passível de ser tratada. Ele não pensa assim. Então pode desenvolver depressão. Ao nível do casal, a partir do momento que o problema está com a mulher, a relação sexual fica bloqueada. Se o problema está com o homem, a relação sexual fica bloqueada. Então há de haver um conflito ao nível do casal. Uma das barreiras enfrentadas por pacientes com incontinência urinária são os mitos e tabus que dominam, sobretudo, as comunidades moçambicanas. A questão da incontinência urinária é uma questão que ainda está boa em várias regiões do mundo inteiro, principalmente também no nosso meio em Moçambique. É uma daquelas doenças silenciosas que as pessoas sofrem por ela pelo medo ou estigma de falar da doença. São pessoas muitas das vezes que acabam retraindo-se, acabam ficando confinadas ao seu repouso ou à sua casa pelo medo daquilo que é o odor ou a pera de urina que pode acontecer durante o seu convívio ou o seu passeio. Então muitas delas acabam sofrendo silêncio. Não procuram o serviço de saúde ou têm medo de informar os seus médicos ou profissionais de saúde. Elas são um problema que eles estão a sofrer. Apelava a todos os moçambicanos que aquele que tem essa doença urinária não perde a confiança e não abandone o hospital, seja dentro do hospital, dentro dos médicos. Em 2018, só no hospital central de Maputo foram registrados 28 casos, sendo 25 homens e 3 mulheres. Música Música Música